Noite de segunda-feira, hoje dia 17 de janeiro, a Polícia Militar de Cacoal deu cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de uma mulher de 33 anos. A mesma foi conduzida ao presídio local, onde está à disposição da Justiça. E um dos ocupantes da motocicleta, ela foi reconhecida por... a gente saber que contra ela pesava um mandado de prisão. Aí fizemos a abordagem, tranquilo, conduzimos até o presídio para ela as medidas cabíveis. A princípio, nós vamos entregá-la aqui no mini presídio. Os crimes causados por ela já são antigos e aí ela já é de conhecimento dela, já é de conhecimento dela, desses fatos. Ela só disse que não sabia que tinha um mandado contra ela.